que bola né quase 15 minutos a aula anterior gente do céu que que isso não deixa eu copiar que isso aqui agora e agora que nós vamos fazer pessoal estamos na reta final já dessas associações tá eu vou criar aqui eu vou fazer agora um para um bidirecional bidirecional usando tabela associativa né tabela associativa associativa certo então é um para um bidirecional só que com tabela associativa o anterior foi um para um e muitos para 11 para muitos e muitos para um certo então agora vamos lá os colares daqui isso aqui na verdade pessoal esse que a gente vai fazer agora ele é até até ele é um tanto sim e incomum até eu eu particularmente nas aplicações que trabalhei já com delphi enfim olhando na perspectiva do banco de dados eu praticamente eu não lembro ter utilizado essa associação assim bidirecional um para um usando uma tabela associativa mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês para gente assim ó realmente fazer barba cabelo e bigode nesse trem aqui tá bom bom então nós vamos ter que na em cima nossa tabela aqui de eu só vou renomear já aquilo que eu venho fazendo sempre para não ter problema de dar erro aqui deixa só fazer aqui corrigir aqui corrigir aqui agora eu vou corrigir aqui agora eu vou corrigir aqui certo beleza salvei muito bem então agora o que que nós vamos ter aqui em cima nós temos aqui aqui nós temos o sete que nem a gente usou nesse exemplo aqui a gente vai ter então um join table você vai usar um join certo porque é um para um ou seja não vou ter uma coleção eu só vou ter um então vou usar aqui em vez 17 eu vou usar um join 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 e aí sim então tem bom ele tá no erro porque não finalizei o meu join aqui agora sim join table então endereço a pessoa aí eu vou especificar aqui então ainda mais algumas opções aqui então vai ser opcional true ok agora vou especificar então a minha coluna fechar aqui puxar aqui o meu que colo aqui então vai ser o que vai ser o meu id da pessoa beleza aqui eu já vou especificar então como ele é um pra um pessoal aqui tá aqui tá o segredo né como ele é um pra um certo eu preciso de definir aqui que ele vai ser o único tudo isso senão ele não vai ser um pra um tá certo então aqui agora um pra um também vou colocar um merck one man john tá name address beleza beleza agora especifico então aqui também vou ter aqui onde é que tô aqui nem endereço vai ser único certo também coloco aqui um lote novo para ele para evitar que aconteça alguma coisa né e aqui agora eu não preciso estar informando aqui opa o que eu fiz aqui eu não precisava informando aqui o meu class tá porque eu já tenho aqui o jovem tempo que faz e através dele ele já vai eu liberar já vai entender o que que é para ser feito certo então aqui é beleza aqui a princípio deixa eu ver acho que tá ok note no outro é para evitar que a noite no outro é para evitar que tenha que um cadastro não tem um um id em formato beleza o que mais que eu tenho aqui agora vamos vir aqui para meu meu clésio aqui embaixo aqui então a gente vai usar aqui a vez que aqui já aqui já vai ficar isso aqui o joint table endereço beleza aqui não preciso mexer beleza aqui também não que colam então vai ser o meu aí de endereço certo vamos colocar aqui um único aqui também e unic true certo beleza aqui já tem o ford aqui aqui em cima aqui já tenho aqui o mente o ano né com o nome de pessoa a coluna que vai ser de pessoa note no e aqui eu vou informar também um e unic true para ele vamos botar aqui então aqui e unic true é chover acho que é isso aqui se não se não der nada de forebs aqui vai funcionar vamos então é o ontem bidireccional com tabela associativa associativa vamos só a inserir ele então é o ontem bidireccional com tabela associativa nossa o ontem bidireccional bidireccional o ontem bidireccional bidireccional com tabela associativa tá aqui ele achamos ele vejo que olha aqui ó o ontem o ontem bidireccional com tabela associativa ok agora vamos então gerar só vou eliminar lá no no banco aqui eles ok beleza vamos gerar então agora minha tabela bom opa esse aqui já já executou aqui de primeira aqui ó olha só que ele fez então criou minha tabela endereço criou minha tabela endereço pessoa e unic tá vendo aqui olha só que interessante ó muito jóia muito jóia e aqui minha tabela de endereço né para os meus 22 não pega eu para três campos o que esse cara tá fazendo aqui gente f4 e aí de pessoa é de endereço e esse endereço aqui vejo que tô com alguma coisa errada vamos lá no banco de dados tiver aqui eu tenho aqui aí de pessoa aí de endereço tá e esse cara aqui tá também tá fazendo a mesma coisa tá para armazenar o o endereço então deve ter esquecido alguma coisa no mapeamento aqui deixa maximizar aqui a rádio de qualquer erro mesmo ele criou um endereço aqui em endereço pessoa ele criou o endereço tiver que o endereço quem está referenciando o endereço aqui a mente o ano é esse cara que o joint table aqui o endereço a assim pessoal que aqui a gente esqueceu de informar então a minha coluna colo é o id endereço como não foi é referenciado ele certo ele pegou o próprio name que nós temos aqui em cima certo é isso aqui que deve ter feito vamos gerar isso aqui agora e vamos ver aqui a trata agora sim ó aí que a opa deu erro aqui peraí deu erro tratar assim é como a gente já tem alguns relacionamentos lá então ele dá esteiro normal deixa eu voltar lá para o banco eliminar ele agora ele já vai gerar aqui beleza pura quer ver a pronto gerou agora perfeito criou a tabela pessoa daqui tabela endereço pessoa agora sim aí de pessoa é que é o único e aí vai pedir endereço que é o único ou seja pessoal ele só vai isso aqui é esse então o relacionamento um para um usando uma tabela associativa certo isso aqui comum eu é incomum e normalmente tu não precisaria fazer dessa forma mas se tu precisar fazer pelo menos a gente já mostrou que todas as possibilidades tanto já saberia fazer então um relacionamento um para um bidirecional com tabela usando uma tabela associativa certo é que agora sim tem só os dois aqui está funcionando eu vou renomear aqui as chaves aí você já sabe fazer né eu acredito que não 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 há necessidade de gente estar implementando esses formes de que aqui você já sabem como fazer para mudar os nomes os nomes aqui tá tranquilo tá beleza não valeu pessoal obrigado então na próxima de aula a gente vai encerrar esta parte aqui de associações vamos fazer então o muitos para muitos valeu obrigado um abraço e tchau